Você, na escola, faz muita travessura? Bom, hoje nós temos o nosso professor de matemática que a gente não curte muito Mas, de qualquer forma, a gente tem que ir na aula dele Numa escola onde é que as travessuras são livres Então, se você quer ver isso daí, já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho E depois, vem comigo E aí, meus queridos, tudo certo? Aqui o Scorby Fiz para mais um vídeo de hoje Mais um vídeo de Bad Guys at School Estou aqui com o meu amigo malvado também Que não vai estudar hoje o mano Lipão Liposa, hein, mano Lipão? E aí, Scorpio, vamos fazer umas traquinagens hoje nessa escola, mano? Olha só o que eu tenho aqui já, o Scorpio Olha só, olha só, olha só Oroco, spray Ô, Lipão, deixa eu fazer uma pergunta para tu Fala tua Essa roupa aí, ela é prova de fogo, etc? Uhum, é a prova de fogo Testa aí Oroco! Caraca, Lipão Aqui a gente é brabo demais, filhão E a prova da flecha do amor? Vamos ver? Ai, essa aí não, mano Ai, guarda o Scorpio, não funcionou Eu tô afim da Ana lá do último episódio, meu Você não me arranha lá, não? Então, daí não tem armadura que consiga parar o coração, né? Eu tô apaixonado, Scorpio Ah, eu tô apaixonado Então, vou fazer o seguinte, Lipão Hoje eu vou arranjar a Ana pra você Mas a gente tem um problema Lembra que no último episódio A gente só fez traquinagem na aula, etc? Fomos de carro na aula, pegamos foguete Fizemos só doideira, lembra disso? Nossa, só doideira, filhão Então, acontece que os professores ainda estão de férias Só que meio que a direção chamou a polícia pra ficar atento na aula Então a gente vai ter um probleminha ali Tem polícia? Tem polícia Os caras chamaram a polícia Falaram, ah, não vai ter professor Mas eles vão colocar esse aluno pra estudar E os policiais querem que a gente estude, mano Ah, eu vou fazer assim com o policial, Scorpio Assim, ó Ah, mas faz com o policial, não comigo, Lipão Não, não, não Pode sair, pode sair, pode sair, pode sair Pode sair, se você quer me jogar, Lipãozeira Aqui, ó, saí, boa Aí, ó Pega teu cavalinho um pouco do palo Pega o pé de pano aqui, ó Pega o pé de pano lá Opa 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 Boa Peraí, eu falei que tem policial A gente vai chegar de carro mesmo? Carro e cavalo? Vamos chegar Esse policial é um bundão, mano É um bundão, é um frouxo, né? É um frouxo esse policial Cheguei Olha, Ana Ana Ela tá ali Ah, não, mano Ah, não, Lipão Desculpa Ô, Lipão Foi sem querer Lipão, foi sem querer Foi sem querer Ana, você tá bem, Ana? Você tá bem? Eita, meu Deus do céu Eita, o policial Aquele policial Olha, quem fez isso com você, Ana? Aquele rapaz ali? Lipão de branco? Lipão de branco? O rapaz Seu policial Seu policial O que você fez com a Ana? Ó, na minha explicação é o seguinte, seu policial Eu vi O Jorginho, sabe o Jorginho? A gente estuda sempre O Jorginho tava ali parado E ele ia ser atropelado Peguei e falei Motorista, desvia O motorista desviou E jogou o carro em cima da Ana Não sei o que aconteceu, cara Te falar Policial Ó, você vai receber uma primeira advertência ali Porque a Ana acusou você, entendeu? Mas ela tá bem Mas cuidado aí Porque se tivesse acontecido alguma coisa Aí, o que eu teria que fazer com você? Eu teria que te levar lá Não Qual foi o policial? Vai mexer com o meu amigo, rapaz? Policial montalveira Não sabe onde a gente veio, não, mano O que que... Ai Pega o velo Ai, bunda Joelho Boa Ai, Scorpio O que a gente faz, mano? Mano, eu não sei Vamos nos esconder aqui Aquele ali é o policial montalvão, então, né? É, aquele que ele tinha lá Não gosta dele, não, mano Não, não, não Vamos lá Vamos fugir O Laranjinha, o morcego Vem pra cá, vem pra cá Ele acha que ele é um morcego, esse policial aí Hoje, eu não vou abaixar a bola pra esses moleques Vem aqui, moleque Policial, você tá apaixonado pela diretora Vem aqui, moleque Solta o meu amigo Lipão Lipão, solta Solta o meu amigo Vem aqui Vem, vem, vem Não, me ajuda Me ajudei Bora, 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 bora Bora, bora, bora Vamos fugir daqui Calma aí, calma aí Vem pra cá, vem pra cá Calma aí Policial, você quer uma flecha do amor? Pô, aqui, ó Peguei, peguei Rapidinho Vamos levar ele no lago Vamos levar ele no lago Vamos levar ele no foguete Vai, se ele soltar é o jogo flash Se ele soltar é o jogo flash Vai lá, vai lá, Lipão Ah, beleza, beleza Você gosta de foguete, ou policial? O que você acha da gente ir pro espaço? Acho legal, mas só no novo Pera aí Vai, 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 Lipão A gente tem que chegar logo daqui Vai, Lipão Essa daqui é a corda do meu cavalo pé de pano, policial Bora, policial Vai, 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 vai Quem colocou aqui um negócio na minha blusão, por favor É a flecha do amor, quer ver? Agora eu grudei você Eu vou grudar numa pessoa que você ama Aquele lá Eu vou grudar no zelador Vou grudar no zelador E vocês vão se casar Eu já tô começando a ficar preocupado Que tipo de adulto vocês vão ser no futuro Ô, Lipão Você não consegue grudar Você não consegue grudar ele no carro? Não, né? Rapaz, você tá achando Tá me achando cara de cavalo? Opa 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 Aí o Scorpion com a perninha assim parece um pônei, mano Ai, ele me pegou Caraca Caraca Cansei Caraca Capelão Eu tava completamente paciente e não tô mais Opa Lipão, Lipão Vamos atrair ele Vamos atrair ele até as galinhas lá O policial Nossa, você já viu alguma galinha na vida? Eu conheço celeiro Tamo aqui no celeiro Peraí Tô aqui no celeiro Cadê tu, policial? Vou mostrar onde tá tu Aí, ô, policial Fica de boa aí que eu vou te mostrar um negócio bem legal, meu Você vai curtir Você vai curtir Confia na calma Eu vou te mostrar um foguete Você já viu um foguete? Foguete Divertido Isso É, foguete Vou pegar o foguete Ai Não Ai Ó, cheguei no foguete Cheguei no foguete Ai, eu fui junto Ele foi junto Ele foi junto Onde que ele tá? Onde que ele tá? Onde que ele tá? O Bull Bull Chegou, chamou ele Vem aqui, vem aqui, vem aqui Fuga, laça Laça ele, laça ele, laça ele Eu tô sem vida Ele vai fugir 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 Ajuda ele, pouzeira Fui pago pra isso não, filho Ele vai pedir um aumento pra diretora Sai fora, mano Droga Vou ter que pegar esse policial aí, o Scorpion Vamos Mas por que vocês querem me levar pra esse foguete aí? O que que tá acontecendo no foguete? Não, não, vem aqui Não, não, não Não faz isso aí não, velho Caraca, eu matou ele Vem cá, velho Vem cá Eu vou da tia Cleide também Vou pra tia Cleide, mano O policial Você foi pago pra prender as pessoas Não pra matar as pessoas, policial Rapaz, ninguém tá olhando Então O que vocês fizeram comigo aqui, mano? Não se faz Então agora Eu virei policial corrupto O Lipão Eu sabe que essa armadura ia ser a prova de atropelamento Mas você morreu? Não é Eu só fui ele visitar a tia Cleide Porque Caiu no capacete, mano Você tá baixando a tia Cleide O que é esse foguete? Esse foguete aqui Deixa eu explicar pra você Vamos mostrar pra ele o Scorpio? Primeiro eu vou explicar pra ele Senão ele vai achar que é coisa errada Esse aqui Foi um foguete que a gente fez na feira de ciências Com o professor de matemática, né? Que inclusive tá de férias E Sabe pra onde esse professor de matemática foi agora? Pra onde? Foi pra Alasca, não foi, Lipão? É Alasca, né? É, foi pra Alasca Férias de verão E tem uma maneira de ir pra Alasca rapidão também Se quiser eu te mostro, policial Me mostra Eu gostei de algo Que bom, ainda bem que ele pediu, né? Não, não, não Lipão, coloca fogo ali Coloca fogo, Lipão Coloca fogo Não Vai, vai, pega fogo Vai, vai, vai Vai Prende ele Prende ele Prende ele Não, não Meu Deus Ele foi pra lua, o Scorpio E agora, Lipão? Agora você sabe o que a gente faz? Você vai também pra lua Que isso? Tem dois Nossa Tem dois foguetes, mano Moleque, nozareno, traquineiros Ai, eu caí na traquinagem também, mano Tu explodiu Cops are coming O que que apareceu aqui? Eles chamam reforço, mano Vocês acabaram de pegar mais estrela A gente ia tipo GTA, mano Não, não, não Calma, policial Calma, policial Eles chamam reforço, mano O que que é isso, moleque? Você para de traquinagem Eu já te pedi isso Calma aí Ô, ô, mano, Lipão É o seguinte Agora que os cops are coming, né? Tá vindo a polícia, mano O que que você acha de falar com a nossa Nossa tripse ali dos malvados Para a gente pegar e fazer as missões dele Eles querem que a gente faça mais missões aqui, mano Vamos, vamos, vamos Ô, policial, policial, policial Policial Ai, tem um policial batendo aqui, mano Para de bater, Montalvão Para Ai, caçando Para de bater no meu amigo Cara, esse aqui não é Montalvão Esse aqui não é Esse aqui não é Montalvão, não Esse aqui é o amigo do Montalvão Sai fora Esse aqui é o policial de apoio, mano Vai, vai, vai Acaba com ele, acaba com ele Acaba com ele, acaba com ele Tá fugindo Ô, Robertão, pega ele, Robertão Não, que isso Pega ele, Robertão Não deixa, não Pega, pega nada Pega esse Robertão aqui, ó Toma, Robertão Nossa, eu bati no Robertão Pera aí O Montalvão tá batendo no Robertão Ai, ai, ai Ô, Limpão Caraca, Robertão Você tá na frente, Robertão Ó, ó, sai, sai Ó o Jordinho aqui, ó Pega o Jordinho Policial Deixa o Jordinho Pega o Jordinho Jordinho Pega o Jordinho Tadinho do Jordinho Ô, Limpão Vem aqui, vem aqui, vem aqui Eu vou pegar a missão agora E a missão tá dizendo pra gente pegar Um caminhão dos bombeiros Ih, tá fazendo o quê? Jogar no oceano? Jogar no oceano Lá onde é que tem tubarão Onde é que tem caminhão dos bombeiros Primeiro de tudo É, onde que tem caminhão dos bombeiros, velho Vamos voar aqui pra ver se a gente acha Eu nem sabia que tinha bombeiro aqui Eu sabia que tinha os policiais FD, tipo o Montalvão Né, Montalvão? Eu tô longe, mas tô ouvindo, seu lazareto Mano, eu não sei onde é que tem caminhão dos bombeiros aqui não, cara Tá perto do ginásio aqui, ó Do lado do ginásio, ó Ó Tá do lado do ginásio Calma aí, calma aí Deixa eu ver Não é caminhão do bombeiro não, mano Onde, onde, Montalveira? O Scorpion Aonde, pô? Não quer trollar ninguém, mano Não, ele tá falando sério Ele vai amassar Ele vai amassar Filha da mãe Rapaz Eu caí direitinho Eu vou amassar vocês, moleques Eu pensava que ele tava falando sério, mano Caí direitinho, cara Não é hoje em dia assim que essa geração de vocês fala? Vou amassar, Rito Eu vou amassar vocês Vou amassar, mano Nossa Vou amassar, filho Tá, eu ainda não sei onde é que tem um bagulho de bombeiros Eu não confio mais nele, não, mano Sabe que o policial ia virar nosso time Ia fazer traquinagem e tal E me faz uma coisa dessa Pera aí Meu, aonde que tem o caminhão do bombeiro, velho? Ah, Montalvo, o que aconteceu no caminhão do bombeiro? Ele explodiu, eu voei, tô quicando e caí no oceano Eu não paro de quicar Eu acho que ele destruiu aqui, tá, Montalvo? Acho que não tá mais funcionando Eu acho que eu preciso do banheiro, velho Tô com uma dor de barriga aqui, mano Eu também fiquei apanhando do policial, né? Policial não, Montalvão, rapaz Policial Montalvão Respeita meu distrito Ah, tá Ah, galera, olha aqui, ó Firefighter are coming O que você fez, Limpão? Eu toquei fogo aqui no lixo da escola E daí você chamou os bombeiros? Chamei os bombeiros, mano Agora vamos pegar o caminhão dele Vamos roubar, vamos roubar Mas onde é que tá esse caminhão, velho? Então, tá chegando aqui na frente da porta da escola Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo Vamos roubar Vai, Limpão, a gente tem 45 segundos pra terminar essa missão, mano Vai, vai, vai Aí, bombeiro, passa o carro Vai, 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 passa o carro, passa o carro Bora, bora, bora Peguei, peguei Pega aí, Limpão Pegou? Aí Ai, 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 você vai me matar Ninguém vai pegar aqui nada Ai, você me matou, mano Não vai pegar, não vai pegar Vem com o jetpack, vem com o jetpack Boa, tô chegando aí, tô chegando aí Mas vai no pro oceano Vai logo, a gente tem 27 segundos, Limpão Tô vendo, tô vendo o Limpão lá longe Espera, Limpão, espera por mim Tô esperando, tô esperando Vai, 19 segundos, consigo chegar O policial tá de viatura, será? Acho que não, né? Volta aqui Não, tá até Eu não tô vendo você não, Limpão Ah, tô vendo sim, tô vendo Cadê a gente? Vai, Limpão, 10 segundos, joga Só joga, só joga, tô te vendo Cadê vocês? Não, não, não Ali, ó, tá aberto ali, ó Vai, joga Joga, Limpão Joga, Limpão 4 segundos, Limpão 2 segundos, Limpão 1 Não Missão completada Completamos Deu empate Porque ali apareceu no score Adultos ganhou um ponto E a gente ganhou um ponto também Foi meio que empate Nossa Opa, opa, opa Ó, a nossa próxima missão Os caras nos chamaram, mano É uma missão que a gente já fez Eles falaram pra gente pegar Ó, duvido O cara chegou assim pra mim, Limpão Duvido você pegar um cavalo E entrar a cavalo na escola Entrar de cavalo na escola? Eu sou profissa nisso Vai lá pegar o seu cavalinho, Limpão Vou pegar o meu também Se bem que já tem o cavalo aqui, né O seu já tá aqui, o pé de pano É, o pé de pano Vamos entrar na escola com ele Ô, policial Você não quer, policial monta a voz Você não quer o cavalo também? Olha, eu aceito E na verdade, este aqui É, esse cavalo aí Ah, não, esse aqui é o pé de pano aqui Do aluno Limpão, certo? Isso, isso Pé de pano do aluno Limpão Eu vou pegar o meu Vocês vão gostar do meu Pera aí Ué, vocês vão ajudar o inglês aí Horseback é cachorro, é cavalo mesmo? Horseback Ô, policial Você vai deixar eu entrar, né, policial? Não, não Eu só gostaria de conversar com vocês Os dois milianos E você fica quieto aí Ô Calma, 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 Limpão Calma que já tá terminando essa escola O que que ele quer conversar, será? Não, eu só quero conversar Mas antes Eu preciso só parar esse moleque aqui Que ele fica quieto É o seguinte Converse comigo, então É, então O rapaz de branquinho Seguinte Eu vou conversar com seu pai Elvis Presley Elvinho? Elvinho, vai, fala aí Elvinho, seguinte, Elvinho Seu pai falou Que você tem alergia a cavalo Daqui a pouco Se você entrar Você vai estar em enfermaria Você tem certeza que quer subir nesse pangaré? É verdade Isso daí, ô, Limpão Eu não tinha pensado nisso, Limpão É alergia a cavalo? Moleque, sai daqui Eu já falei com você Ah, deixa eu te falar uma coisa, policial Posso falar uma coisa pra você, policial? Pode Ouvi falar também Que você tem alergia a fogo Corre, Scorpio Vai, vai, mano Ô, diretor aqui Boa Missão concluída Cara Eu coloquei um cavalo dentro da aula, mano Que dia aleatório, né, policial Toca aí É, vou tocar aqui, ó Vai aí, ó Toca aí Ai, meu Deus do céu Vou apagar o fogo desses moleques, velho Bora Ô, tem mais uma missão ali Tem mais uma missão agora de garanhão, hein Mais uma missão de garanhão A gente vai ter que pegar Garanhão? É, mano Vai ter que pegar arma de gravidade aqui, Limpãozeira E jogar cinco pessoas usando arma de gravidade Ah, moleque Vamos lá, vamos lá, Scorpio Isso aqui vai ser de garanhão Você tem arma de gravidade aí, mano? Não tenho, mano Não tem? Vocês têm, né? Eu tenho, eu tenho Mas tudo bem Eu vou ajudar vocês É assim, ó A arma de gravidade é assim É legal, né? Não funciona Não é legal? Ai, a peca espiritual aí, ó Aqui, ó Vou mostrar pro seu amigo também Como é que funciona Eu vim parar na casa do Jorginho Limpão? Tá chovendo, Limpão? Eu vim parar nos cavalos, mano E ele morreu Tá tudo bem, hein? Mais ou menos É, me imagino Ô, o Limpão lembra do gordão do último vídeo A gente arrumou em crinca? Vou jogar ele, mano Vai pra aula, gordão Você tem que estudar Pronto, ele foi estudar Você também Ah, não O que é isso? O que é isso? Ele levou um no outro Eu segurei o moto e ele me segurou, mano Limpão, procura arma de gravidade dentro da aula Porque eu não vou conseguir fazer sozinho, não, mano Eu tenho que pegar mais três pessoas, cara Pegar mais três? Calma aí, lá Mais três Eu acho que eu vou ter que parar o Limpão Ô, Limpão Vai logo, vai logo Ó Consegui parar mais uma É na sala de química, né? Eu acho É na... Não, não Peraí, peraí Eu sei onde é que é Vem aqui Achou? Eu vou vir aqui É aqui mesmo, ó Ah, tô te vendo Eu também te vi Boa Vai, Limpão, vai, Limpão Eu também te vi Calma, calma, calma Ih, o policial morreu Morreu, morreu, morreu Morreu, mano Vai, vai, vem logo Olha a Ana Você quer jogar a Ana? Vou Ela não quer nada comigo Joga Não mexa com a Ana Vem, Ana Você não quer nada com o Limpão Toma Aê Eu consegui concluir a missão, cara Ai, consegui concluir Aqui, ó Tem diretora também, Limpão Você não gosta de diretora, né? Não Joga ela pra já Aqui, ó Pega aqui, ó Pega ela aqui Faz assim, ó Pega a Ana aqui, ó Ai Ai, ai, policial Toma aí Policial Rapaz, não mexe com o adulto Ai, 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 ai Ah O professor de matemática Nunca mais vai vir mesmo, será? Acho que não, né? Tá lá no Alasca Aquele jato dele Sabotei Ah, tá Mano, temos só mais uma missão Pra gente ganhar a sessão, Limpão Só mais uma, cara Só mais uma Qual que é a missão? Essa daqui É Eu não sei Ah, é pra gente esbagar Cinco pessoas Com a Com Com o Como é que é o nome disso aqui, ô Montalveira? Você que manda O rolo compressor, não é? Aquilo lá? O rolo compressor? É Sim Você gosta de skate? Eu já fui policial nos Estados Unidos É rolo compressor Só que vocês não vão conseguir Porque eu gostaria de mostrar uma coisa pra vocês Ai Ai Que que você Peraí Eu quero ver Eu quero ver O policial tá de bike Ai Caramba Eu quero ver se eu consigo É Mostrar pra vocês Que eu sou um cara maneiro Eu sou um policial maneiro Mas peraí Eu consigo andar de skate, tá ligado? Olha só Meu óleo é maior que o de vocês Deixa eu ver Deixa eu ver Cadê você? Cadê você? Estamos separados por uma parede Ah, tá Mas, Limpão A gente tem problema pra fazer essa missão aqui, mano Não, não Veja bem Veja bem Veja aqui Eu quero ensinar vocês a fazer um backflip Mas tem problema O policial destruiu o rolo Ah, não Tá aqui Não tem um novo Tá aqui, ó Tá aqui, tá aqui, tá aqui Boa É só pegar e esmagar a galera, né? É, mano Não me esmaga não Senão vai quebrar a máquina, Scorpio Opa, desculpa Vai não Ai Tem roupa aqui É do Paraguai, essa roupa Essa roupa é paraguaia, mano Ó, esmaguei uma Esmaguei duas Eu quero esmagar o Jorginho Me ajuda a achar o Jorginho, Limpão Esmaga o Esmaga a careca do policial Ah, boa Oi, seu policial Olha aqui, ó Como é que faz ole Olha como é que faz ole Isso aqui, ó Assim que faz ole, policial Boa Ganhou Eita Fui Bom, pessoal É o seguinte Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Deixa o like aí Se inscreve no ativo Ativa o sininho Lembra de passar no canal Do Mundo Talvão E do Mano Lipão Lá também tem Bad Guys A gente também vai gravar Fall Guys Que vocês estão pedindo bastante Então é isso Eu vou ficando por aí Manda um salve aí, pessoal Gente O policial sofreu na minha mão Porque eu sou um menino travesso Na próxima eu vou prender vocês Seus traquineiros É nóis Falou Fui Tchau